O Palco Móvel sempre acontece Nas 10h ao meio-dia pra valer É onde se apresentam os artistas, convidados, talentos Que se apresentam no UQQ Caralho Vem sempre participar E se inscreve pra subir no palco pra cantar É o Palco Móvel aqui em Fortaleza A capital do Ceará Talento sem foco